Bom pessoal, faz tempo que a gente não fala de Jean Willas. Lembram dele? O rapazinho que ganhou as eleições em 2018 e depois vazou, sumiu, desapareceu, abandonou o eleitorado, inventou uma história de perseguição, aquela coisa toda. E o engraçado é que o cara foi pra Alemanha, né? Por que ele não foi pra Cuba, cara? Ou Venezuela, países que eles tanto veneram, né? Mas enfim, hoje são 18 de julho de 2022, fica até o finalzinho que a gente lê alguns comentários e um deles pode ser o seu. Jean Willas, se o Lula vencer, eu volto para ajudar a reconstruir o Brasil. Ou melhor, ele tá dizendo o seguinte, se o Lula vencer, eu volto para ajudar a reconstruir o mecanismo de corrupção. Eu volto para o Brasil para reconstruir a desconstrução da família, dos valores e da religião. Bom, vocês lembram muito bem de que lado Jean Willis ficava quando se falava sobre questão de deturpar a religião ou de se atacar a questão da família, né? Como é que é o nome do negócio lá? Desconstrução heteronormativa, né? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave pix, tem conta bancária, tem o nome da galera que colabora com a gente. Lembrando que nós temos lives todos os sábados às 21h e, é óbvio, o seu comentário é quem faz a live. É que todos os comentários são lidos e respondidos. Bom, vamos à matéria, né? O ex-deputado federal Jean Willis disse que retornará ao Brasil se o ex-presidente e ex-presidiário, Lula, PT, vencer a eleição deste ano. O ex-parlamentário foi morar em Barcelona, na Espanha. Olha, após o presidente Jair Bolsonaro ser eleito, né? Mas também foi para a Alemanha, né? Enfim. Lembrando que a Carta Capital, se eu não me engano, fazia parte de um dos jornais que recebia uma bufunfa que foram cortadas lá, né? Pelo governo Bolsonaro. Lembra que eu trouxe até uma lista, né? Tinha um tal de notícias com café, um monte de não sei o que, enfim. Eu volto mais forte para ajudar, acrescentou o ex-deputado. Mais forte? Eu fiquei confuso, né? O cara saiu daqui praticamente... Ele saiu daqui praticamente escorrachado, com o rabinho entre as pernas, com a história de medo que estava sendo ameaçada, aquela coisa toda. E agora fala que volta mais forte? Quem? O filiado ao PT... Oxe, filiado ao PT? Ele não era do PSOL, gente? Ih, caramba, ele mudou de partido agora? O filiado ao PT disse também não acreditar que o presidente Jair Bolsonaro, PL, em caso de derrota, terá força suficiente para dar um golpe. Você me pergunta, essa trouxa fala em golpe, gente? Eles não têm outra... Parece que é uma coisa na língua deles que eles não conseguem falar em outra coisa. É só golpe, 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 golpe. Para ele, internacionalmente, não há ambiente para uma ruptura democrática no Brasil. Eles podem até fazer porque são estúpidos, mas não vai durar muito tempo. E aí finaliza a matéria, né? Falou aí o professor de história que dizia que... Che Guevara era gente boa. Não, gente, quer dizer, eu vou acreditar numa avaliação de um cara que era professor de história... É professor de história e chegou a falar que Che Guevara era gente boa, que era defensor dos frascos e dos comprimidos. Quer dizer, pô, mano, o cara... Está aí a matéria, né, gente? Só para a gente ter noção, porque a gente tem que ter uma coisa para rir de vez em quando. Vamos embora? Botão... Ai, ai. Deixa eu ver aqui, gente. Botão Valeu Demais aí vocês aqui embaixo no Botão Valeu Demais, caso gostou do nosso comentário. E nós vamos aqui aos comentários da galerinha, né, que está aqui nos bastidores. Deixa eu ver aqui mais. Bruno Silva, Grande Bruno, como é que você está? Hashtag fechado com Bolsonaro. E as bandeirinhas do Brasil aqui ele colocou, né? Beleza, deixa eu ver aqui. A CM Neto na Bahia não define apoio a Bolsonaro e Vitória, dada como certa, começa a fracassar, né? Deixa eu ver. Álvaro Reinaldo Silva. Inscrito aqui no canal dois anos. Olha que legal. Magalula, essa foi boa. Ai, meu pai, vocês também não perdem uma, hein, gente? Após lacração, vendas desabam. E dona da Magalula, voltem a comprar, né? A Magalula, tá certo. Quem sou eu para dizer o contrário, né? Ai, caramba, mano. Essa foi muito boa, foi muito boa. Gente, daqui a pouco, mais informações. Um abraço, fiquem com Deus. Magalula, essa foi boa. Amém. Fui.